Esse é o Jefferson, o homem da novinha lançou assim Piranha safada que tapa na cara, xereca molhada pedindo mais vara Já que é masoquista, tô tomando só tapa Toma só tapa Já que é masoquista, tô tomando só tapa A Braila, ela gosta mesmo que nós seja agressivão, pô Toco, tô com um presentinho aqui pra ti, que eu sei que tu não resiste Pra você ganhar ele é só fazer o seguinte Vai senta firme, quica firme, vai senta firme Quica firme, vai senta firme, quica firme Pra ganhar iPhone 15 Vai senta firme, quica firme, vai senta firme Senta bem, rebola bem, senão tu perde pra tua amiga